. 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 Ele faz uma curva aqui, ele vai reto aqui, ali entra um braço do rio lá, quase reprezado aqui, pouca corrente, correnteza aqui é quase isso aqui só mesmo, bem de leve. O que que vai dar aquele peixe, vamos ver né, primeira vez que ele está aqui, comentando esse lugarzinho gostoso aqui, lá é outra margem já, aqui ele é estreito, 10 metros, 15, 20 metros, aproximadamente, todo mundo com o celular na mão, e nem sinal tem, está procurando sinal, achou sinal aí Raquel? Pressionada, não tem sinal, ainda bem, os caras não acham a noite para cobrar né, chegamos agora, vamos instalar aqui, o resto para pescar, o ventinho está caprichando aqui ó, um pouquinho de vento né. Padre é o próximo capítulo ó, só usar, só usar, só usar. Cinco e meio já está escurinho hein, olha, acampamento, barraca, quatro pessoas, vamos dormir tranquilo, barraca é para seis. Fogueira está começando a acender. Fogueira está começando a acender. Esse é o fogão. Esse é o fogão. É a gás ó, o tijãozinho. Aqui é a barraca. A noite está caindo. Inverno cai mais rápido né, estamos no inverno. O sol já se foi. E o peixe não chegou, hoje está difícil, vou sair agora à noite. Se eu tiver alguma sorte, um sucesso. Né Sérgio? Vai pegar agora à noite? Vamos ver hein, está meio frio mas vamos ver né. Com frio às vezes pega ainda um pouco. Pular, mesmo lambarinho não pulou, até agora cinco e meia. Estou achando que aquele escágado né, três escágado pegou aqui. Escágado e espanta o peixe né. Dizem que espanta. Viu falar. Um galinho gostoso. Poucas pessoas, só tem mais um vizinho ali. Já tem as estruturas de pedra para o seuzão. Só botar fogo, arrumar uns gainhos aí. Espantar o pé de novo também né. Daqui a pouco sai alguma coisa para comer, vamos ver. O que as madame vai fazer né madame? Uhum. Madame Raquel. Olha o que ela sabe fazer. É isso ela sabe. Está aceso? Está aceso. Mas se for dormir a que hora? Eu sei se for dormir eu já estava cansado de dormir. Já queria levantar. E aí né. Como é? Foi bom, dormiu bem né. Frio mas. Bem aquecido ali. Aventou. Está aceso ainda mesmo. Também olha o fogo ó. as pedras aqui aguentam, segura o calor pôr o fogo de novo? não, já tem prazo, mas paga fácil é, tá fácil pra pegar agora o sol tá se pondo, aqui já tá escuro liga a lanterna certo, nossa parece dia, só vê um bicho lá longe mas não tem bicho, vamos ver aqui pra cá, olha, até a lua iluminou lá, cadê a lua? não dá pra ver aqui luz de lua luz de lua lanterna boa do sérgio olha e dá pra ver os peixes? a gente dá pra ver o peixe aqui com a lanterna peraí, sai, deixa eu gravar dá pra ver? mas peraí que tá aqui, tá queimando a minha mão tá vendo no fundo? deixa, já não varia, ó estão por aqui ainda, ó olha lá, olha ali, deu pra me ver olha lá, olha lá vou tentar focar aqui, mãe estão ali mesmo estão ali mesmo tá vendo a sua, na sua, ceba aqui, hein? a lua, agora tá bonita aqui, hein? vê se ele dá pra gravar bonito tá muito forte é acho que o negócio é ser mais fraco com o campo aí, ó pega até os bichinhos, ó o sertaneza já passou aqui hoje, né? e aí 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 grande, hein? e aí três barcos óleos d'água e liçanga empinado lá e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.